Bom, como eu vim falando pra vocês do conhecimento e quem estuda, né, quem tá com a gente aí na Escola de Alquimia sabe muito bem que eu tô falando. Se desde criança, né, desde o princípio do ensino, as crianças aprendessem a lidar com o dinheiro, aprendessem a se proteger, até proteção, aprendessem a falar as palavras certas, fazer os movimentos corretos, né, saber com que pé se entra numa sala, num lugar, como é que se pode se proteger de uma energia não favorável, pessoas não favoráveis, enfim, tudo seria diferente, né. Então as pessoas esqueceram como o universo funciona e dão atenção plena à questão material, ao ensino clássico e assim por diante. Tudo no mundo é um todo, então eu tenho que observar tudo, né, olhando pra todos. E o todo que nós estamos sendo conduzidos, temos que olhar em tudo. Quando você começa a usar o conhecimento que o universo te oferece, você tem ideia de como agir nas questões financeiras, relacionamento, próprio corpo, né, inspiração, ajudar, para você melhorar, enfim, tudo isso faz parte de um caminho único que ele foi esquecido, ele foi largado para trás, né, meio que a humanidade fez questão disso, né, enfim, para que os humanos não conhecessem, né, e as crianças, né, vão ser adultos um dia, cada vez mais, menos, sabem menos, conhecem menos e têm ideia menos de como o universo funciona. Então, se passarem por qualquer situação de necessidade, como uma mata, uma floresta, uma situação, não tem ideia de localização, de ponto, se é o norte, se é o sul, se é o leste, se eu vou pra cá, se eu vou pra lá, como é que eu faço isso, como é que eu passo fogo, como é que eu faço... Tudo hoje é apertar o botão, tá tudo certo. Só que a questão financeira, a questão de lidar com as coisas, não adianta apertar o botão, você tem que ter conhecimento pra isso, né. Eu digo pra vocês que existem regras, existem leis do universo em que você pode fazer coisas, né, realizar negócios, caminhos, que você não afeta a vida de ninguém, né. E num mundo hoje totalmente materialista, muita coisa que se faz se afeta a vida de muitos, né. Então, quando você não quer para o outro, o que você não quer pra você, um grande ponto. E eu quero para o outro, aquilo que eu quero pra mim, né. Ou aquilo que eu quero pra mim, eu quero pra o outro. E aquilo que eu não quero pra mim, eu não quero pro outro, né. Então, eu não faço nada pro outro, eu não quero que façam pra mim. E aquilo que eu fizer para o outro, eu quero que façam pra mim. Então você começa a mudar um pouco a ideia da coisa e naturalmente é claro que o resultado começa a surgir e começa a trazer um novo horizonte. Por isso que é necessário estudar, ter conhecimento e ter a ideia do domínio das coisas externas e de um universo que sempre foi muito produtivo, criativo e tudo que você necessita vem até você, de alguma forma.